Olá amiguinhos, estamos aqui para fazer a segunda parte a jogar Dorsk, da última parte, eu e a Bruninha só conseguimos chegar até à sala do Cic, morríamos sempre depois, já estamos aqui, bora lá, para a segunda porta. E eu? E temos aqui uma nova data, eu espero que não seja como o José ou a Tatiana, a Tatiana estava sempre a morrer logo ao início, ficava muito tempo no armário, e o José quando veio o Rush saiu logo do jogo, fez alto F4, madricas, ele admitiu, mas pronto estamos aqui, São seis da tarde, seis e vinte e cinco porque eu perdi, eu demorei vinte e cinco minutos a voltar Porquê? Não sei porquê, deve ter como uma boa montanha, não temos como, mas de pronto Ai, jura, já fui morto por aqueles olhinhos, aqueles filhos da mãe Os olhinhos? Os olhinhos tipo normalmente aparecem, sabes, nos corredores Ah, o Cic Ai, ai, esses homens me embates, ai que minhas Um gajo que só tem um olho, e que te persegue Espera aí, eu nunca tenho relação nesta porcaria Ah, é melhor para conseguir fugir do Rush, ou do Halter, ou do dupe que seja Ah, vou abrir uma porta que podes ter o dupe, mas não, só tem um baú cheio de money Eu gamei tudo Vamos para a próxima porta Porta 10, o Rush já pode aparecer Ai, a sala escura Bruninha e Inês Cuidado com o Screech Bruna, eu já sei por onde é que é que eu lembro-me Olha, espera, eu ouvi um... Ah, ele apareceu, ai que susto Eu não consegui desviar Eu não consegui desviar, é que ele apareceu muito sem aviso, sabes? Já abri a alavanca, agora é só fugir desta sala da porcaria Não apareças, não apareças, eu não quero perder mais de metade da vida, SIC Tem piedade Ou SIC de nada, Screech Ah, chegámos Bruninha O que foi? Porquê que tu gritaste? Eu tinha uma coisa lá no teto, juro O que é? Ah, apareceu-te um bicho preto, um boé da face, cheio de dentes, sorridentes Ah, estava no teto, ai que fete Era o Screech Tu perdeste vida? Não Ah, então é porque fizeste bem, olhaste para ele Eu perdi um boé da vida porque não olhei para ele, um boé de estúpido Porque ele simplesmente apareceu na minha cara, nem me deu tempo Eu ouvi pssst E depois me deu, uuuu vida O que é que ele está azul? Pô, a chave É a Gaiden Light Ela ajuda-te ao longo do jogo Pronto, o Rush pode aparecer a partir de agora Bruna, abre a porta Pronto, o Rush a partir de agora pode aparecer A partir desta porta Prepare-se Oh É preciso uma chave Onde é que a bicha deve estar aqui? Eu vou encontrá-la O Banhal Espera, onde é que está a chave? Bruna sai, sai, sai A chave Para aqui Tu encontrarás por uma volta Eu já tenho a chave Eu tenho uma lanterna e um E uma vela E uma vela, isso Tantos armários Ou um eixo Encostem-se Não, não entres, Inês Inês, sai Espera 3, 2, 1, entre Passou, passou Todos estão vivos Todos estão vivos Todos estão vivos É que, Inês, tu ficares trinta Espera, que porta é essa? Não entrem 16, é para esta, é para esta É para esta É esta Inês, porque é que não vais abrir aquela porta ali? Abre tu, eu sei que está lá um monstro É o Dupe Dupe, 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 Dupe do meu culpa É Bruninha, estamos quase a chegar à sala do SIC Ai, Rush, Rush, Armário, calma, não entrem Espera Escutem o som Falso alarme Falso alarme Oh, não sei que é das quantas, assustaste-nos Desculpe 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 Quando as luzes piscam é natural toda a gente Ai, ai, o RALT O RALT Ouçam, andem para a frente Quando aparecerem letras, andam para trás Andam para a frente Quando aparecerem letras, andam para trás Ok? Quando... Eu muquem Eu morri, mas, não sei porquê Bem não, vocês têm de andar para a frente Quando aparecerem letras andam para trás Andam para trás Frente e trás Andam para trás Andam para trás Andam para trás E agora é que disse Andam para trás Andam para trás Eu estou vivo Talte vai embora filho da mãe Vem aparecer Lá para trás Não tem eles. Oh, escutado, o Ivete vai te ajudar todo. É, passei! Ganhei uma conquista. Olhem, eu só não morri para ganhar uma conquista, ok? Agora morre. Está bem, eu vou-me matar no dupe. Ok, eu fui para a porta certa, eu quero ir para a porta de... Eu quero ir para a porta errada. Eu quero ir para a porta errada. Um, agora é só ir a outra porta errada. Eu vou-me matar, porque vocês são os filhos. É, eu ainda tenho vida. Agora eu vou ficar no armário durante 30 segundos. Vou ser expulso do armário. Gente, eu vou jogar o cat. Eu adoro cat. Não, nós estamos numa live de Roblox. Quero jogar outro jogo. Olhem, olhem, olhem. Seis mortes alcançadas. Você morreu para o arraio. Passa a jogar novamente. Não! Não! Não, 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 não. Eu saí do Doors, infelizmente. Eu saí do Doors, infelizmente. E assim? Não está tudo. Foi sem querer. Sorry. Estou no lobby, bora. Então deixa-me sair também. É só voltar para o lobby. É só voltar para o lobby. Sabem disso, não é? É sair do jogo. Não vai jogar mais, Inês? Não, eu quero jogar outra coisa. Então vai-te embora da chamada. Tchau. 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 Bruninha, somos só nós os dois, como da última vez. Bora lá passar do ciclo, não é? Bruna, bora. Estou aqui. Estou aqui. Bora. Estou aqui. Estou aqui a minha mente. Aqui, dois, 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 dois. Bruna. Bruna, tu percebeste a dinâmica daquele bicho? Anda. Sim. Então, imagina, tu andas para a frente. Quando aparece uma setinha de repetir, tu andas para trás. E é assim. Vai só repetindo isso. Percebeste? Sim. É bom que tenhas percebido. Porquê que o Zé tem medo disto? É, não é? A possível parte mais... A possível parte mais... Uh! Eu tenho 88 moedas. Vou comprar... Mosqueiro ou uma chave? Duas chaves? Eu compro mosqueiro ou duas chaves? Pegámos. O hotel. Porquê que não tem ninguém na receção? Não se sabe. Talvez isto é um hotel do demónio. Não. Férias. Férias. Vamos para férias Bruna. Férias muito fixe, não é? Férias muito fixe, não é? Férias muito fixe, não é Bruninha? É, precisar de ver o que está na escola Espera, tu abriste a porta certa com sorte É para cima Rush, Rush armário Bruna Espera Agora Passou Bora, pode sair Eu devia ter colocado o isqueiro Mas está já aqui a porta O Rush aparecer na porta 5 É raro Não está escuro Bruna É um milagre Esta sala é um milagre não está escura Sabes disso, não sabes Não está aí, costuma estar aí A sala da conduta Ah está ali, já tens de entrar na minha conduta Já entraste eu vi-te Oi, vou chegar lá primeiro Vai ser apanhada pelo glit Rá 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 Ia esperar por mim, não é? Não, já estou na porta 7 Já segui para a porta 8 Eu vi que estou escondido atrás da porta Não sei se sabes Boa, atrás de ti Eu vi que estou escondido atrás da porta Não sei se sabes A porta 10 Um isqueiro Cheio Ai meu Deus que susto Que susto que eu apanhei Confia Eu também apanhei um susto Confia Olha aqui Gavetas, oh tonta Tenta Tenta Esqueces de abrir 4 gavetas Podia ter Sei lá Olha aqui Gavetas Podia ter aquela A vitamina Não, podia ter aquela aranha Pruna Porta 14 Procura a chave Que eu vou abrindo as gavetas Para ver se ganho dinheiro E encontro aquela aranhazinha fofinha Muito fofa, não é Bruna? Rafa Já Eu acho que a outra copa não tem nada É porque tu nem eu consegues ver a cara dela Pois não, mas também Que bonito Onde é que está A coisa da aranha Da aranha Nada da chave Não deve estar no mesmo sitio Que sempre esteve Só que eu não me lembro Qual é o sitio em que ela esteve Um lápis Olha, deixa as portas abertas Olha, deixa as portas abertas As que já entram Aqui mais um Uma que já estava aberta Por cima Boa A guide in light ajudou-te É a porta que É esta Espera, o que? Há duas Calma Calma É a 15 acho Não dá para ver a porta que nós viemos É a 15 É a 15 É a 15 Bruna Espera, deixa-me só confirmar É, é Aqui diz sem chave Porque aquela eu consigo abrir Sem chave mesmo Ah não é só a escura Eu vou agamar as gavetas Ai que barulho horrível Ele vai cair Está chovendo Dinheiro Muito rico Também Ai, rush, rush Bruna Armário Espera Falso sinal Não, não, não Não, não Não Eu ia morrendo Bruna Posso sair? Não Bruna, eu ia morrendo Bruna Eu sei Faltam 10 portas Sabe para que? Para aquele bicho onde nós sempre morremos Não Tomamos chusto É nem eu a gritar feito de parvo Só grito, mano Olha mais um chaleiro Bruna fica para ti Fica para ti Um chaleiro aqui Eu não consigo apanhar mais do que um Isso fica para ti Aqui É um chaleiro aqui É um chaleiro aqui Já ia gastar um chaleiro aqui Mas também é um chaleiro Como é que? As tuas mãos estão parando É porta vindo Porta vindo Porta vindo Eu acho que agora é a sala de es... Ah! Sala dos quadros, sabe? Tem de meter os quadros no sitio Tem de meter os quadros no sitio Tem de meter os quadros no sitio Aqui Ai meu Deus Este aqui Este aqui E eu saí Já está Porta 22 Bruna Estamos quase a chegar Mas ainda falta 4 Espera O que é isto? Ah não, isto era só uma gaveta cheia de mani Ai um corredor Tão longo Nem o corredor da minha casa é tão grande Ui! Rush! Ah não Escolha um armário Bruna Eu fico neste Espera Agora! Bruna porque é que sou eu Porque é que sou eu que te aviso Porque é que tu não sabes quando é que é para entrar no armário É só ouvir o som Quando o som estiver um bocadinho mais alto 27 Ah! Não vai ser na 30 Vai ser na 35 37 Rush! Armário! Bruna! Aqui atrás! Aqui atrás! Aqui atrás! Prepara-te! Espera Aqui atrás! Eu acho que era falso Ah! Ah! Não é para entrar Bruna Era só para entrar se tu entrasses e ficasses na sala Porque é assim que costuma fazer Está na porta Já vamos começar Deve ser na porta Rush Ai! Bruninha! Armário! Falsa alarme Eu já tenho olhos Bruna, é na porta 30 Rush, Rush Bruninha Eu não tenho armário Bruna Falsa alarme Ou melhor não era falsa alarme, simplesmente Bruna, é na porta 31 Estás preparada? Não, espera, deixa para cá É melhor procurar, se tiver vitamina, ajuda Espera, Bruninha Bora, não tem vitamina Bruna Estás pronta? Vamos passar isto depois da quinta vez, pode ser? Não, estou comendo Da quarta, da quarta vez Bruninha, 3, 2, 1 O que é que eu te disse? Bruna, prepara Prepara, prepara Run, run Bruna Run, vou-te apanhada Não, tu estás aqui ao meu lado Ah, Guide in Light, ajuda, 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 Guide in Light Não, era para o lado esquerdo Que posto Consegui fazer Oh capeta Bruna, eu fui pelo lado Errado Lado direito E ai, eu também fui pelo lado direito Tu seguiste-me Porque o Zé, o Zé tinha dito que era sempre pelo lado direito Espera, se você não vê a porta real nem à esquerda nem à direita, deve ser a porta de frente Bora, jogar novamente Até agora o máximo que nós chegarmos fomos 37 Ah não Porque o Zé, o Zé, o Zé Eu passei o Jogo Espera Não Eu passei o Jogo Foi com Com tipo outra conta Por isso que Mas nesta conta é a primeira vez que eu estou a jogar dores Nesta conta Bruninha, porque é que tu não estás Ah Ai, eu consigo comprar vitaminas, queres? Eu também Tu consegues Compre a vitamina para ajudar no ciclo Está bem Para tu teres velocidade se for preciso Se nos enganarmos Ok E não gastes Já compraste Já É um frasquinho Bruna Tem lá Tem lá o frasquinho pão 3 vezes Bruna, ouve Tu no máximo podes gastar 2 Tipo Imagina que tu precisas Para ganhar a vida Usas 2 Mas só podes usar 2 Deixas 1 para a sala do ciclo Porque se tu tiveres vitamina Se usares na sala do ciclo Espera Essa porta é 3 É porta 4 Bruna Bruna porque Queres ver que eu vou usar 1 Olha vamos usar os 2 1 Não é preciso mas usa Bruna usa Eu não vou usar nem Olha aqui Na sala do ciclo nós já somos mais rápidos não é Bruna? Imagina agora Olha a minha velocidade Acho que eu abri a porta errada Não abri-se certo Eu nunca peguei uma sala destas Onde é que já Qual foi o máximo de salas que chegaste? Foi a 37 Sei lá Acho que tem Vou procurar a chave Está aí Aqui In the sofa Eu também peguei a chave Vou abrir a porta primeiro Vou tomar a vitamina Mentira Wow abri os dois ao mesmo tempo Faz muito mais rápido Ah esta sala outra vez Será que é pela conduta Bruna? Acho que sim Agora vais lá tu Ah é pela conduta Não é Não é O que? Bruna não é aqui É sim Eu juro te olha aqui Isto nunca aconteceu Para lá procurar imagens Mas costuma ser Mas costuma ser Ou costuma ser Ou costuma ser ali Contraste Vou fechar Fechei a porta Mentira 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 Oh my gosh Uma carta de amor Porta quarenta A quarenta Porta Quarenta Porta quarenta Espera É porta quatorce Nós vamos Bruna Confias em O que é que é isso? Meu Deus Agora imagina que neste jogo aqui É um jogo tipo Rush Espera Bruna Bruna Fica aqui Imagina que este aqui é um servidor especial E a gente vamos chegar a parte do ciclo Entra Na porta Na porta Na porta Na porta Noja Ou então Ou então Acontece outra coisa melhor Tipo Ai ou não Ah tá aqui tá aqui tá aqui Bruna Ou acontece uma coisa melhor Nós passamos o jogo Psss Eu ouvi um psss Eu ouvi um psss Tu também não o viste O que é? Era uma sala escura Bruna Não Eu tomei vitamina e isto não me recuperou vida Ai que bosta Já só tenho uma vitamina Tu tens três Preciso urgentemente de vida Se algum bicho Uh vida Foi só eu falar Como é que tu consegues a vida? Encontras um psss no armário Que diz mais vida Que tem em cima Eu encontro para uma chave Boa Estou aqui a explorar gavetas Para ganhar money Anda Por que não tens coragem disso em mim? Não é isso É aquela parte da Tem que ser Abrir aquela porta Qual porta? Aquela ali Aquela Tens medinho Está um bocadinho escuro Bruna Eu vou usar Tens um isqueiro? Não Ah pois não Tu tinha zero há pouco Vê se é aí Que eu vejo Se é... Se é na conduta É na conduta Bruna Estou-te a ver Meu Deus Perdi a minha vela Bruna Agora é melhor correr Para ver se... Wise não olhes Olha para o chão Bruninha E vai no canto da sala Não olhas Olha para a parede Bruna E vai no canto da sala E vai no canto da sala E não é a sala dos quadros Bruna Com um ice Que azar Bruna A sala dos quadros com um ice E vai no canto da sala dos quadros com um ice Esqueiro Tem lá E arregladas E ai E ai E ai E ai E ai E ai Como? Isso não foi Consegui olhar... Ai! Meu Deus eu olhei para isso O quadro Bruna O que é o quadro? Tu não tinha na mão Tinha, eu estava tentando colocar Ai! Eu olhei para ela Bruna Eu preciso que metas... Espera, bora voltar Bruna, eu preciso urgentemente Bruna, eu preciso que metas o quadro Estou quase sem dúvida Mas é o quadro Não tens no teu inventário Oh Bruna Vem cá, tu me meteste no mesmo sítio que o outro Tu me meteste um em cima do outro Eu preciso de vida Eu preciso de vida Ah! Encontrei vida Foi só eu falar É que eu preciso de vida Para conseguir passar do 6 Eu também eu preciso Bruna Armário Eu não tenho armário Vamos tentar esconder no canto do sol Fui apanhado Pelo rush Eu não Claro, tinhas o armário, não é? Claro E agora? Tens de sair Tens de sair É tanta vez agora Eu não sei o que é que eu faço agora Eu acho que vou conseguir a reviver Sem pagar robux Estás quase a chegar à sala do ciclo Bruninha Estás quase a chegar à sala do ciclo Bruninha E há? Conseguiste de reviver? Dois segundos Deu, reviver Não deu Bruna, tens... Mata-te, entra Fora Estás morte Bruna Estás morri Vocês ouviram bater pela janela? Há de Ofere Onde vai acontecer? Não sei se sabes, mas eu estou-te a ver. Ok. Eu gostava muito que morresses. Olha, morra aí para o Rush. Ah, ele não vai aparecer. Estás quase a chegar à porta do Cic, Pruninha. Ok, eu quero um armário. Quero ficar dentro do armário. Olha, fica aí. Não! Sai do armário, Bruninha. Ah, tu queres morrer para o armário. Avança e morre para o Cic. Morre para o Cic. Estás quase? Eu já nesta porta achou. Entra lá, Bruna. Vai demorar dois anos a morrer para isso. Porque cada daninha 30 segundos. Você, 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 você. Jogar novamente, Bruninha. Mete. 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 Eu tenho 41 moedas. Não consigo comprar nada. Pegar duzentas de vítimas. Olha, eu vou-te dizer. Compra vitaminas e compra Lock Pit. Está bem? Ah, não. Compra. Espera aí. Oh, Bruna. Rápido, rápido. Já te apareceu. Já tens tudo. Tens as três coisas. Não, desapareceu do nada. Conseguiste comprar alguma coisa? Não. Tu desperdiçaste 300 moedas que dava para muita coisa, Bruna. A Toma só ia dar para esta rodada? Não, dava para três coisas. Não, dava para três coisas. Então, mas aquelas vitaminas já desapareceram? Então porque tu perdeste e é porque tu tinhas elas no jogo passado. Bruna. 使em vocês o mate humano. Aí, dentro da condução. Devo dormir agora. Não, não. Devo dormir. Devo dar vocês pra mim. Bruna, você acha que o ciclo é difícil? Quando chegarmos à porta 50, aí lixou para nós. Um mosqueiro. Porta 11. Sala escura Bruna Outra sala escura Duas seguidas Mas é curta também Espera, sala 13 Rush, Rush Armário Bruna Espera Agora Passa agora, Rush Passa aí Bruna Ei não Bruna Bruna, outra sala escura Cuidado E aí Não Tristeza O que vale é que eu faço este rápido? Vai Bruna Fiquei sem combustível no escargo Não tenho escargo Venho aqui buscar uma lanterna E a minha Minha Haha Eu disse que eu queria... Isso ajuda Porta 17 Bruna É a sala escura É a sala escura Espera que eu estava ouvindo barulho Espera, esta é a porta aqui? 17 Porta 18 Porta 18 Aqui Bruna Outra sala escura Não perdi vida É que eu ouvi o psss E fiquei logo atento Espera, esta porta aqui? 20 Aqui pelo menos já não está escura É não Uh bateria para a... Para a... Para a lanterna Espera, a porta era 20 Era... Rush, Rush, Rush Armário Só um armário Bruna Tu me encontraste armário Bruna? Sim Tinha na sala a seguir Ah mas eu fui para a sala atrás feito de estúpido Havia mais um que um armário Eu sou tão estúpida Por que é que eu não abres as gavetas todas? Por que é que eu não abres as gavetas todas? Mais bateria para a pilha Para a... para a lanterna Mais... mais pilha para a lanterna Uma luz está pescar se não é Rush Eu vou encontrar a chave Eu vou encontrar a chave Apanha Vou abrir a porta Vou abrir a porta Vou abrir a porta Vou abrir a porta Ahahahah É mais rápido como se quando é a duas pessoas Eu acho que é ele Não vai... Não vai... Mas é quando as luzes espiscam mesmo todas Oxi 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 Oxí Andra 째 porta Agora! Passamos Bruna, liguei a lanta Onde você está? Cuidado com o Screech Lembra-te, só ouvir Espera! Esse aqui é para trás Fogo porta tempo, vamos ultrapassar o nosso record Bruna E ai 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 Não aconteceu nada Os olhos começaram a aparecer Bruna e ira Dois a coisa O que? A chave? Não Só me fui esconder mesmo A chave deve estar aqui a começar Olha mais uma lanterna Bruna fica tu com ela Pode-te ajudar Mas tem pouca bateria Mas tem pouca bateria Está bem mas já ajuda Mas não uses não uses Mas já ajuda Mas já ajuda Mesmo Bruna acha ou é esta porta que Eu estou a ver o Screech Liga a tua lanterna Para a sala ficar mesmo bem iluminada Não é preciso chave, não é preciso chave Bruna É agora Aí a sala é escura no SIC Bruna Bruna o que é que se passa Porquê? Nós fizemos alguma coisa para mecer isso? A gente estamos a ultrapassar o coisa e o Zico ainda não apareceu Não, vai aparecer agora E já batemos a no... Bruna? Preparando Brunica Ele não é ela Ele não anda feio Agachar Eu não tenho vitamina Bruna Tu, tens? Nem eu Ah, então temos mesmo de ir para o lado certo Ok, lado esquerdo Bruna, vais para o lado esquerdo Ai, ultima tela Ai, passa, 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 passa Ai, perdi vida Não, eu morri Nos braços Bruna, passaste? Não Não Mas foi quase Bruna, não é verdade que se não fossem os braços estúpidos nós passávamos? Ai Ana, já não passávamos Fico longe das mãos, ok Bora lá Mas também Bora Mas também Se não tivesse fogo era melhor É, não é? Jogar novamente Mas depois temos o recorde É, recorde 46 portas Bruna Desta vez eu vou comprar vitamina Sim Já, eu tenho 100 euro, 100 moedas Eu tenho 281 Olha, comprei 3 coisas Bruna Tens quantas? Não, só vou comprar Tu tens quantas? 281 Meu Deus, Bruna, compra uma lanterna Não Não, vou só comprar a força da vitamina Não, ouve-me, compra o lockpick Compraste tudo? Compraste tudo o que havia? Não, eu só comprei Vou comprar o lockpick Sim Eu agora... Bruna, tu só compraste a vitamina? Sim Não tinha dinheiro Sabes se dá para dar a vitamina? Uma, pelo menos Bruna, vamos lá, segunda porta Batemos o nosso recorde Yeah Significa que estás a melhorar, Bruna Tu nunca tinhas chegado àquela sala, não é? Sei lá, tu já esquece Não, pelo menos das vezes que jogámos Que eu joguei contigo, não Porquê que eu ganhei velocidade assim do... Bruna, tu seguiste-me atrás Pois é que houve uma vez que eu ia indo pelo lado errado Lado errado Eu fui sempre para o lado certo Tu seguiste-me, não é? Não Ah não Eu nem te estava a ver Ah ok Ah ok Ah houve um lado que dava para ir pela direita e pela esquerda E eu fui pela esquerda Eu fui te avisando só que tu nem me ouviste É esta porta É esta porta Liga a lanterna São duas salas escuras, Bruna Porquê? Tu não tens nada Tu só tens a porra das vitaminas Não tens mais nada Meu Deus do céu Tu não me ouves Tu tinhas tanto dinheiro Eu vou fazer como tu Vou poupar Eu vou poupar como tu poupas Olha que eu tenho a chave 2 Porta 13 Porta catetor Rush Bruna Agora Braça Pachinha lindo Agora Acende a lanterna Simon É para esta porta? É Já abriu tanta gaveta Já devia ter aparecido a Timotus Timochi fofo Come on Outro armário que é aí fofo Sempre a mesma coisa aqui Vem aqui pega a lanterna Pega a tua lanterna Ah não é um esqueiro Pega a tua esqueiro por onde ia? Está com pouco combustível Porque eu tirei o combustível desse Não mas ainda está Já foste para a próxima porta 19 20 Bruna Cada vez andamos mais depressa Não sei se já Nós estamos a melhorar Eu não entendo ver Olha quadros Isto é muito fácil Já está Já está Está errado Está Acima Espera É essa Rush Rush Próxima sala Bruna Prepara-te Estás no teu armário Agora Espera Agora Bruna acende o teu esqueiro É melhor não usar Usamos o meu Usamos o meu Aí é uma sala escura de nascer Cuidado com os escritos Ouve bem a som não fales Não olhe o céu Não olhe o céu Eu ouvi Ele está bem encostado na parede Não passas por cima dele Para sair para andar Bruna estamos quase chegando ao céu Ai Ice Não, não é Bruna encontrei a porta Rápido Ah não, esta vez é mais tarde A outra vez é mais tarde Boninha anda Mas eu estou aqui Está de onde? Boninha Agora é mais cedo Provavelmente vamos morrer mais cedo Porque nunca passamos daquilo Eu ouvi Bruna chegámos Ah Capeta Estás prontinha Espera ai que eu tenho que tomar uma vitamina Dás-me uma por favor Diz-me que dá para dar Bruna Bruna toma só depois Bruna Sabe porquê? Porque o efeito vai acabar Estou a te avisar Fica na mão para a próxima Pronto Pareceu o bicho do diabo Não é? Meu Deus do céu Meu Deus Bruna Toma a vitamina se tu tens Se tu tens toma Está a vida? Já fiquei Mas tu tens para a esquerda É para o lado Esquerra Não era para a direita Bruna tu sobreviveste? Não Eu morri Hummm Você vai se acostumar com isto Já morremos dez vezes Bruna Olhe para os dois lados rapidamente Mas eu olhei como é que ele queria que eu passasse Não é? Não dá para olhar para os dois lados Se não o bicho vai atrás e... Que coisa? Uh... Bora lá Bruna Joga novamente Vamos até a sala 34 Bruna Até há pouco fizemos pior Porque o ciclo foi mais longe Sabes que se nós passássemos mais quatro salas Passávamos o ciclo e depois íamos para o figo Que é a biblioteca Que é tipo... É a segunda sala mais difícil A sala mais difícil lá é a 100 Porta no caso Bruna O que é que tu vais comprar? Eu tenho 100 Eu vou comprar a porcaria da vitamina Compre a lanterna Bruninho Não Não Ah ok Bora Eu tenho vitamina Não dá para eu dar vitamina Eu acabei de tomar uma vitamina sem cristo Um... Não dá para eu penurro Tipo... Ok Temos um... Um... Temos um Um... 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 O que barulho é horrível? É chuva, mas não parece, parece um rush Eu fiquei até aqui Eu pensei, é rush mas as luzes nem pescaram Ah, tu roubaste o meu dinheiro, sua lábra Sim 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 Pois eu também já te fiz várias vezes Gaveta, não tenho dinheiro, só tenho uma carta Também vou pegar a chave, acho que peguei a chave, vou abrir a porta primeiro Esquece lá, deixa-me ajudar Ah, eu ajudei Gaveta Tu não me roubaste Não, imagina É não é até por isso que eu vi o dinheiro sumir Imagina, não roubei Não Ai meu Deus Tenha atenção ao som Não vejo nada Bruma Não vejo nada Não sei onde é que estou Tu encontraste a porta Um baú Tu encontraste a porta Ah não Isto é Um baú Tu encontraste a porta Pois Não temos a chave desse baú Dinheiro para mim A porta Eu não quero que os Screech Entrem Bruna Não encontro a porta Encontrei Encontrei Bruna, onde é que tu estás? Bruna, aqui, aqui, atrás, 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 atrás Bruna Aqui, olha, segue-me Estás a ver a minha sombra Vem encostada à parede É por aqui Está aqui Guidi no like nos ajudou Por que só mandei a mensagem à Tatiana? O RASK ETA Morreste Capeta da Tatiana Morreste Não imagina É para eu continuar a jogar É Vai Ars Bruno, porta das sete É que o bom é dinheiro, aqui atrás? Porta vinte Bruno, faltam dez portas É... A gente já estamos enxergando Bruna ainda não conseguimos passar do ciclo parece que somos botes Na mesa tem tiquei Meu deus Bruna E aquela sala escura Bruna Tu não ligaste a lanterna? Ainda não Isto é um chiqueiro Esta sala outra vez É horrorosa É tantas portas Estou quase chegando Bruna estou quase chegando Está com que porta? Eu vi Eu vi Tem uma cara bem feita É não é? Acho que o boneco está um bocado mal feito Espera, vim da porta que? Vinte e sete Alguma vez eu vou entrar na porta vinte e três Se alguém quiser que eu entre é só dizer Mas eu não sou mal Eu não sou mal O que? Eu vim na porta vinte e três O que? A Bruna? O que? Eu nem sei que porta vinte e três Estavas na vinte e sete O que? Os olhos Será que eu passo? Você acha que eu entro no aromar? Ok agora eu acho que posso entrar Bruna, oh Bruna! É agora? É! Achas que eu passo? Tens confiança em mim? Bichão apareceu, Bichão apareceu Bruna O brinche do demônio apareceu, tomei vitamina, sou um flash Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não 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 não! Ah! Eu ia morrendo! Não não não! Por ali, por ali! Bruna, eu ia morrendo agora! É! Foja! 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 Não! Quase! Quase! A porcaria do fogo! Ah! 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 Tchau! 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 Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like! Até a próxima! Música